Toda semana o rádio toca sem parar É no Twitter, mensagem no celular Onde é o baile, vem aqui pra me buscar Liga os parceiros que as amigas vai gostar Aí gatinha, tamo aqui na saque prata O de Veloster e o parceiro de sonata O som da nave, os bicos não entendem nada Vou pra balada, que é a próxima parada O visual do marginal que elas dão Arrola esteira, pó, credo, cicapana Aí novinha também chama na atenção Harmony Rocha, Casa Blanca, Lucidão Camarote, eu quero três no meu esquema Mas tem que ser top pra eu chegar a roupa na cena O Red Bull e seu gelo na combinação Nesta área VIP que hoje a noite é do patrão Eu vou marolar, vou mergulhar no luxo Chama a gata pra dançar Vou mergulhar no luxo, várias de cem pra gastar Vou mergulhar no luxo, no luxo, no luxo Eu vou marolar, vou mergulhar no luxo Chama a gata pra dançar Vou mergulhar no luxo, várias de cem pra gastar Vou mergulhar no luxo, no luxo, no luxo Toda semana o rádio toca sem parar É no Twitter, mensagem no celular Onde é o baile, vem aqui pra me buscar Liga os parceiros que as amigas vai gostar Aí gatinha, tamo aqui na saque prata O de Veloster e o parceiro de Sonata O som da nave, os bicos não entendem nada Vou pra balada, que é a próxima parada O visual do marginal que elas dão A rola esteira, pó preto, cicapana Aí novinha, também chamando atenção Armani, Rocha e Casal Blanca, Lucidão Camarote, eu quero três no meu esquema Mas tem que ser top pra eu chegar a roupa na cena O Red Bull e sujelo na combinação Fechar e a VIP que hoje a noite é do patrão Eu vou marolar, vou mergulhar no luxo Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Ei!